Então eu estou aqui com o amortecedor novo da Perfect Agora eu só vim apertando, eu não tenho a chave 27 aqui, aqui também uma chave 27 Então eu vou usar um alicate de pressão para vir puxando essa mola para baixo Que é para poder soltar essa porca aqui, para poder trocar essa bolacha aqui, é o coxim, perfeito? E já trocar o amortecedor também Não pode puxar tudo de um lado só Tem que puxar de dois lados ao mesmo tempo Então dá umas voltas nesse lado aqui Aí vira Dá umas voltas nesse lado aqui também Pronto, aqui já é o suficiente Agora eu vou pegar a chave, acho que é 27 também E a chave torque para a gente remover o coxim Aqui eu já soltei ele, no último vídeo eu já tinha soltado Então aqui é só tirar essa porca aqui Ó, a porquinha, ela é diferente Olha aí, aqui nós temos o rolamento Ele é o coxim, ele é todo feito de borracha E por dentro ele tem um rolamento E esse rolamento, obviamente, que já está estourado há mais de séculos Ele nem roda na real Então, pode substituir ele também Esse aqui é o prato, tá? O pratinho permanece o mesmo O original do carro, perfeito? Vou botar o pratinho de novo Vou dar uma lavadinha nele ali Só, deu E aqui Nós retiramos o encolhedor com a mola Ó, o encolhedor com a mola Posso deixar do ladinho aqui E aqui está o nosso aportecedor Vou tirar aqui, ó Não vou conseguir ver se ele empenou Eu acho que ele empenou Não vai dar para ver direito Mas parece que está empenado Parece que está empenado Em vista desse aqui Bom, não sei Então eu pego, ó E vou fazer algumas vezes A função dele, ó Eu vou empurrar ele para baixo Ó, vou esperar ele voltar Isso eu vou fazer Uma média de Umas Oito vezes eu vou fazer Esse processo, ó Voltou Vai e volta Como se eu estivesse tirando o ar de dentro Do sistema dele aqui Tá Eu sempre fiz assim Eu aprendi assim E mantemos assim Tá Ó, voltou Vai de novo Pronto Pronto Agora Ele não pode mais deitar, pessoal Tá Esse amortecedor Não pode mais deitar Ele vai ter que se manter Sempre em linha reta Tá Então eu vou manter ele sempre em pé Ele vai ficar aqui, ó E eu vou pegar as peças Para montar ele Ele não pode mais deitar Agora eu já estou com as peças aqui, ó Então primeiro Já montei as peças aqui, ó Da Sankit Tá É Sankit Acho que é da Sampel É, da Sampel Aí vem A borracha Tá Olha como ela é Olha aqui Ó Aqui vem Coifa E batente Opa Eu vou até acertar aqui Aham Fala menos Tá Então ele vai aqui, ó Vai aqui Aí, ó Ó Tá Coifinha E batentezinho Beleza Ó Foi até o fim Do curso dele aqui, tá Então agora aqui Olha só como é que é o rolamento Olha já Ele gira Ó Tá E esse rolamento vai aqui, ó Ó Tá E Esse cara Vem aqui Beleza Então Agora Lembrando que isso aqui não pode mais virar Ele não pode mais ficar nesse sentido Ele tem que ficar sempre em pé Até a colocação do carro Perfeito Então É Vamos colocar aqui A mola, né Ó Vem a mola Aqui tem um desenho Ó No pratinho tem um desenho aqui, ó Aqui tem um desenho E nesse pratinho aqui, ó Eu lovei ele Tem um desenho também Então O fim do amortecedor bate aqui Nesse desenho, tá Então, ó Claro que eu não preciso acertar isso aqui agora Eu posso deixar pra acertar quando eu estiver finalizando A Soltando O encolhedor Mas eu vou deixar Ó Ele pré Pré acertado Porque ela vai cair Tá Então vem esse aqui Ó O pratinho Fica na mesma posição Tá Claro que eu vou acertar isso aqui depois Vem Nosso rolamento Olha aí, ó Depois do coxinho colocado, ó Rolamentinho colocado O coxinho Tá Vai A porta Pronto Pronto Eu não preciso apertar tudo agora Eu não preciso apertar tudo agora Porque Eu vou precisar Girar O pratinho aqui, ó Pra gente acertar Certinho Esse desnível que ele tem aqui, ó Nessa ponteira aqui, ó Tá vendo? Ponteira de fora aqui, ó Essa ponteira, ó Tem que ficar ali, ó Então agora Tem que ver a de baixo também A de baixo tem que ficar também Então agora O que eu vou fazer? Eu vou começar a soltar O encolhedor Pra ele topar ali E ficar topando Aqui também Tá Então agora Posso vir Soltando Devagarinho O encolhedor Solta um pouco De lado aqui Solta um pouco Esse lado aqui também Tá acertando o cara aqui O número do que é? 36, 23 Ó Ó Vou acertar o chinho aqui, ó. Vamos ver se já deu. Ó, já deu aqui, ó. Ele já tá topando no lugar dele aqui, ó. Ó, então. Pode ir lá? Tá? Bom, então aqui tá certo. Aqui. Ó, tá topando bem direitinho aqui. Eu posso até dar mais uma giradinha nele aqui, ó. Pronto. Tá topando bonitinho aqui. Pronto. Agora eu posso terminar de soltar no encolhedor aqui. Definitivamente. Aqui. Pronto. Pronto, ó. Tiramos aqui. Pronto. Então, nosso amortecedor já foi trocado. Beleza? Então agora aqui, eu vou fazer o aperto final da porca, né? Então, lembrando que o cachinho é o 27. Só que aqui agora não é mais uma torque. É uma allen, tá? Então eu vou achar essa allen aqui. E vou pegar a 27. Eu vou colocar a nossa 27 aqui, ó. Novamente. Aqui tem que apertar. E essa aqui. Tem que segurar a haste do amortecedor. Vai ficar bem preso. Vai ficar bem preso. Pronto. Pronto. Bem apertado, tá? Tem que ser firme. Não precisa estourar ele. Ó. Firmou. E ó. Pronto. Olha aí, ó. Rolamentinho. Sem grunir. Girando. Aí, eu não vou virar ele. Porque sabe que não pode virar. Mas, ó. A ponta da mola tá topando ali certinho no desnível aqui. E a ponta daqui tá topando certinho no desnível do prato do amortecedor. Bom, então agora eu vou botar o amortecedor no lugar. Ó. Com ele montado da maneira que eu montei. Com essa parte do pé do amortecedor pro lado do paralama. Eu vou colocar ele pro baixo aqui. E ele vai sair aqui, ó. Ó. Tá? Agora eu boto essa borracha aqui, tá? E coloco o parafuso. Aqui eu acho que é 21. É, 21. E aí, 21. Dá uma firmada nele. Não precisa apertar tudo ainda. Bom, então aqui eu já apertei. Botei os dois parafusos aqui. Tá? Os dois parafusos 18. Já prendi no pé do amortecedor. Para depois, sim, poder apertar aqui em cima, ó. E aí ele já fica na posição correta dele. Agora sim, eu posso terminar de apertar a torre aqui em cima. É bem apertado. É bem apertado. É bem apertado. Ó. Pronto. Então, o amortecedor. Então, o amortecedor... O amortecedor tá pronto. E aí, 2. Então, o amortecedor tá pronto.